E bom dia, bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos à receitinha de hoje. Eu vou ensinar a fazer uma sobremesa, gente, só que numa sobremesa qualquer não. Vou ensinar a fazer um pavê delicioso, que ele mistura vários sabores, que fica simplesmente sensacional. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o joinha, de comentar aí embaixo, nem se for com um coraçãozinho, tá bom? E se não é inscrito, já se inscreva pra não perder nenhuma receitinha, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa a se fazer, gente, aqui na panela, eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Três colheres de sopa de amido de milho. Meia xícara de chá de leite em pó. E vamos misturar bem. Acrescento uma gema de ovo, já peneirada, tá bom? E 500 ml de leite. Bom, pessoal, eu vou mexer aqui com o fuê e já vou ligar o fogo. Agora você vai ficar mexendo sem parar até essa misturinha ela engrossar, tá bom? Bom, pessoal, olha, já engrossou bem. Agora o que você vai fazer? Você vai desligar o fogo, vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos acrescentar também meia xícara de chá de amendoim, assim, gente, moído, tá bom? Ou se preferir, pode ser castanha também. E agora é só misturar bem. Vamos deixar esfriar totalmente pra depois continuar a nossa receitinha. Que é uma dica aí, o que eu vou fazer aqui agora é colocar numa vasilha, tá, gente? Com a água, dá aquela mexidinha pra esfriar rapidinho, tá bom? Aqui é os truques que a Tata usa pra acelerar o processo. Bora lá? Bom, pessoal, a primeira coisa que vamos fazer é espalhar um pouco do nosso creme. Vamos fazer, gente, uma camada com a bolacha de maisena. No caso, essa daqui que eu tô usando é de chocolate. Mas se você não tiver aí, não encontrar, pode ser a bolacha de maisena tradicional, tá bom? Eu vou mergulhar no leite rapidamente. Aí escorre bem assim. Bom, pessoal, agora aqui por cima, eu vou espalhar gotinhas de chocolate, tá? É opcional. Se você quiser, pode substituir pelo granulado, que dá super certo também. E agora, pessoal, vamos levar lá na geladeira, por no mínimo aí, gente, uma horinha, pra ficar tudo geladinho e tudo bem gostoso. Bora lá? Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui com essa gostosura. Faço na casa de vocês. Não esqueçam de fazer essa receitinha, tirar aquela foto bonita com você aparecendo e marcar a gente nas redes sociais com a hashtag Tata Pereira, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. E até a próxima. E eu vou ficando aqui, gente, adoro a sobremesa. Olha isso. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.